Finalmente confirmado o Mundo 6 e o Shadow na atualização de sábado, galera! Sim, foi confirmado e eu tenho aqui um vídeo pra mostrar pra vocês aqui do mapa do Mundo 6. E eu achei muito da hora, galera! Ele é diferente o vídeo, beleza? Porque o outro que eu mostrei pra vocês, vocês viram que ele ficou só num lugarzinho. Nesse aqui vai mostrar outros detalhes do mapa e eu achei muito legal, galera! Mas antes de a gente mostrar esse mapa, tá vendo essa argola azul aqui, ó? Eu duvido vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho caso você seja novo aí antes de eu chegar naquela argola azul. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3! Vamos ver, peraí! Calma, cheguei! Boa! Quero ver se vocês conseguiram, hein, galera? Conseguiu? Comenta aqui! E, galera, lembrando aí, né, que tá acabando o evento do Knuckles Caçador de Tesouro. E, galera, 3 inscritos ficaram muito felizes e eu também fiquei muito feliz porque eu dei muito Robux pra eles. 800 Robux para esses 3 inscritos e eles compraram aí o Knuckles Caçador de Tesouro deles. Então, como falta? Vamos ver aqui, quantos dias falta? Nossa, galera, falta um dia, velho! Não acredito! Um dia, cara! Um dia e 21 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Pra ser legal com vocês... Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Pra ser legal com vocês, galera, eu vou pegar 6 inscritos, beleza? Sim! 6 inscritos, galera! Os 6 inscritos que comentar aqui, vamos ver. Eu vou tentar achar alguma frase legal. Já sei. Dr. Eggman. E eu vou falar uma outra palavra-chave daqui a pouco. Então, tem que assistir o vídeo até o final, tá bom? Agora, vamos ver aqui, galera, porque falta 64 horas e 14 minutos pra lançar o Mundo 6. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que vazou do mapa do Mundo 6. Vamos ver. Galera, a qualidade não tá boa porque eu peguei lá do Twitter. E a qualidade ficou horrível, tá bom? Mas vamos lá. Olha que legal, galera! Olha só o Mundo 6. Tudo meio que... Que nem eu falei pra vocês, galera. Tudo meio que parece que é robô, sabe? Parece que o mapa é um mapa meio que baseado em tipo de robô, sabe? Então, isso tudo indica que eu tenho quase certeza, galera. 99.9 aí. Que vai ter o Super... O Super Sonic, não. O Metal Sonic aqui nesse mapa, galera. Assim. Sabe como? Eu acho que a gente vai ter que lutar com ele. E a gente vai ter que tentar ganhar dele pra gente pegar ele. Eu não sei. Vai saber. Tomara que seja isso, que ia ser muito legal, né? Pensou? A gente vir aqui no Mundo 6 e vai ter alguma parte aqui do Mundo 6 que a gente tenha que lutar com ele. O Metal Sonic. E a gente ganharia? Nossa, ficaria muito legal, né? Se não vir o Metal Sonic, que eu acho quase certeza de ter o Metal Sonic nesse mapa. Eu acho que vai ter o Dr. Eggman, tá, pessoal? O Dr. Eggman, que é o Robotnik, né? O vilão aí do jogo, né? Eu acho que ele vai estar aqui também nesse mapa. Agora, em questão sobre o Shadow, né, galera? O Shadow todo mundo tá esperando, mas parece que o dono do jogo vai dar aquela segurada, tá? Mas vamos torcer que tenha aí pelo menos um desses três personagens. Ou o Metal Sonic, né? Ou o Shadow ou o Dr. Eggman. Imagina, qual dos três vocês querem aqui, galera, na atualização de sábado agora? Agora, eu gostaria que tivesse o Metal Sonic ou o Shadow, galera. Pra mim ficaria muito legal. Se vir o Eggman também, ficaria perfeito. Mas olha que mapa top, galera. E aí, galera, o que vocês acharam aí do Mundo 6? Eu achei incrível. Então, tira aí essa possibilidade de ser um mapa bônus aqui. Lembra que eu falei pra vocês que isso aqui seria um mapa bônus? Que estavam falando aí que ia ser um mapa bônus. Mas não vai ser um mapa bônus. Vai ser o Mundo 6. E ele vai ficar do lado do Mundo 5 aqui, pessoal, ó. Mas estão falando que tem como ir nesse Mundo 6. Só que, galera, pra ir no Mundo 6, se eu não me engano, você precisa aí ter bastante Rebirths. Pra você poder aí, tipo, voar lá em cima, né, velho? Eu não tenho muitos Rebirths, velho. Eu sou muito Nub ainda no jogo. Mas tudo bem. Se caso você tiver muito Rebirths, galera, faz o seguinte. E estiver no level bem alto. Faz o seguinte. Tenta voar o máximo que vocês conseguirem. Tá vendo? Até aquele sol ali, ó. Tá vendo? Tenta voar o máximo que vocês conseguirem aí. E tenta localizar o Mundo 6. Porque falaram que tem como ir lá no Mundo 6. E se caso vocês conseguirem ir, galera, me mandem nos comentários aí que vocês conseguiram. Tá bom? E lembrando que daqui a pouco eu vou falar a palavra-chave, tá bom? Que é Dr. Eggman. E eu vou falar alguma palavra-chave pra você estar ganhando aí 800 Robux. Eu vou escolher 6 inscritos, tá bom? Aí quem quiser comprar aí o Knuckles Caçador de Tesouro, fique à vontade. Porque como eu disse pra vocês, ó. O evento tá acabando, galera, ó. Falta 1 dia e 20 horas. Sexta-feira tá acabando esse evento. Isso é muito ruim, né? Porque tem muita gente que não conseguiu pegar. Eu peguei porque eu comprei, tá, galera? É 500 Robux. Se caso você quiser comprar, porque eu vou estar dando 800 Robux, né, pros inscritos. Então, se caso você for o sorteado aí que eu vou estar escolhendo, você vai poder comprar aí o Knuckles Caçador de Tesouro, tá bom? Ou vocês podem gastar com o que vocês quiserem também, tá? E lembrando também, galera, tem muita gente nova chegando aqui, né, no Sonic Speed Simulator. Isso é muito legal, velho. E pros inscritos novos aí, ó, entra aqui em Shop, galera. Vai em Read and Coding e coloca o mais rápido possível Riders. Porque isso aqui já tá acabando, hein? Esse código já tá acabando. Eu acho que semana que vem aí não vai dar mais pra pegar. Então coloca isso aqui. Aí vocês vão dar o Read and aqui. Aí você vai ganhar o Sonic Riders, galera. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, eu tô mostrando isso aqui, galera. Porque tem muita gente nova e comenta aqui nos meus vídeos. Eu gosto de ajudar todo mundo, tá bom? É esse Sonic aqui, tá bom? Que você consegue pegar ele de graça, tá bom? Deixa eu só voltar aqui pro Knuckles, velho. Eu gosto muito desse Knuckles. Gostei demais, velho, ó. Knuckles Caçador de Tesouro. E também tem outros códigos, tá? Se caso vocês quiserem pegar. Que é esse outro aqui, ó. Cadê? É 25K, tá, galera? 25K vocês vão colocar. Aí vocês vão conseguir pegar todos esses diamantes aqui com mais facilidade. Eles vão sugar. Você vai sugar esses diamantes aqui, ó. E as argolinhas também, tá? Os anéis. E tem um outro código que é novo. Esse código é novo, tá, galera? É novo assim. Ele tem alguns dias. É Amazing 35, tá? Amazing 35. Desse jeito aqui, ó. Coloca Amazing 35, dá o Ridden. E tudo certo, tá bom? Tem umas pessoas falando que tem outros códigos aí. Se caso você souber de algum outro código que eu não sei, deixa aqui nos comentários. Tá bom, galera? E a atualização está chegando, velho. Eu tô muito ansioso. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta? Não. Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta-feira. Que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Provavelmente na quinta-feira, né? Aí vai faltar praticamente um dia pra a gente tá ganhando aí o mapa 6. Ganhando não, né? A gente ir no mundo 6. O mundo 6. Aí vai ter o Metal Sonic. Vai ter... Eu acho que o Dr. Eggman. Vamos ver, velho. Vamos ver. Se caso, galera, ó. Vou dar minha opinião aqui pra vocês, tá bom? Vou dar minha opinião aqui. Se caso o dono do jogo lançar a atualização e na atualização tiver só o mapa, velho. Aí ele vai tomar muito hate. Ele vai tomar muito hate, velho. Até eu vou hatear ele. Eu vou ser bem hater dele. Por quê, mano? Porque, pô. A gente tá esperando um mó tempão aí. Uma atualização top, né? E ele fica enrolando a gente. Tipo, pô. A gente não é palhaço, né, galera? A gente tá aqui pra se divertir. Deixa eu só vir aqui pra cima. Pronto. A gente tá aqui pra gente... A gente quer se divertir. Pegar novas skins. É... Lutar com os boss, com os monstros. Mas até agora não tá tendo nada, velho. Ele só tá mandando aí pra gente só mapa, mapa, mapa. Ou, sei lá, é... Bust. Pra gente tá pegando aqueles bustezinhos. Eu acho isso aí muito sem graça, sabe? Tomara que nessa atualização de sábado, além do mundo 6, que já tá confirmado, venha pelo menos de 1 a 2 personagens, né, galera? Vamos torcer pra vir pelo menos uns 2 personagens, né? Eita! O que aconteceu aqui, velho? O que tá acontecendo? Tem uma parede aqui, cara. Olha só. Cheio de bug esse jogo, ó. Eles têm que arrumar isso aqui, velho. Mas, peraí, deixa eu ver. Dá pra vir pra cá? Acho que dá, né? Dá, dá pra vir, ó. Ah, tem um lugar secreto ali, galera. Que tinha pessoas falando que tinha um Shadow ali. Mas é mentira. Não tem um Shadow. Vou pular e vou mostrar pra vocês, ó. Só vem aqui, ó. Calma. Vem aqui. Pula. Beleza, consegui. Tá vendo, ó? Tem nada aqui, galera, ó. Não tem Shadow nenhum. Falaram que tinha um Shadow aqui. Outros estavam falando que aqui embaixo também tem uma passagem secreta. Vamos dar um Spin Dash aqui pra ver? Ó, tem nada, velho. Tem nada, nada, velho. Nossa, velho. Se vocês descobriram algum lugar secreto aqui, galera, desse mapa aqui, velho, deixa aqui nos comentários, hein. Deixa aqui. Vamos voltar lá pra Green Hill. Pro Monte Verde, né? E vocês conseguiram completar aí, galera, o Knuckles Caçador de Tesouro? Deixa aqui nos comentários, tá, galera? Eu tô tentando ajudar o máximo de pessoas aí, beleza? Dando Robux. Mano, eu dei muito Robux, galera. Ontem eu escolhi três inscritos. Eu tô vendo todo mundo comentar, galera. Mas como eu falo pra vocês, não tem como eu mandar pra todo mundo, né? É impossível eu mandar Robux pra todo mundo. Porque é muito caro. Eu não vou ter dinheiro pra tudo isso. Então eu tento ajudar da minha forma. Como tá acabando o evento, galera, falta um dia, né? Deixa eu ver aqui, ó. Falta um dia apenas, né? Então, pra facilitar pra vocês, eu vou tá escolhendo seis inscritos, beleza? Seis inscritos. Então, pode ter certeza que você pode ser escolhido. Não desista dos seus sonhos, tá, galera? Então, eu vou tá falando aqui a palavra-chave agora, né? No começo do vídeo, eu falei pra vocês comentar Dr. Eggman, né? Então, vai ser o seguinte. Vai ser Dr. Eggman e Metal Sonic, tá bom? Então, Dr. Eggman e Metal Sonic... Opa, lagou, velho. Vocês viram? Tá lagando tudo aqui. Dr. Eggman e Metal Sonic, tá, galera? Se vocês comentarem isso aí, eu vou tá escolhendo três inscritos... Eita! Seis inscritos. Não é três, é seis inscritos pra poder ganhar aí... É... Oitocentos Robux, tá, pessoal? Eita! Olha isso! O mapa é bem grande da Green Hill, agora que eu vi, velho. Nossa, que legal, velho. Que top! Beleza, vamos só pegar aqui esses cristalzinhos verdes... Galera, vamos torcer, né, velho, pra essa atualização vir coisas aí... Porque, cara, vai ficar difícil pra nós, criadores de conteúdo, ficar gravando vídeo, sabe? Por isso que eu quero que o Dono inventa bastante coisa. Tipo, coloca monstro, coloca, tipo, personagens novos... E o que vocês acham que deveria ter no jogo, galera? Deixa aqui nos comentários. É... Qualquer ideia, velho. Qualquer ideia. Comenta qualquer coisa aí que eu vou tá lendo, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui que eu acho que esse jogo deveria ter pra tá melhor, né? Vamos lá. Primeiro, deveria ter uns monstros. Tipo, os inimigos do Sonic, sabe? Faz de conta. Eu entrei aqui no Mundo 2. Assim que a gente entrar aqui no Mundo 2, tivesse uns monstros vindo aqui, sabe? E a gente teria que tentar matar eles, tá ligado? Tipo, dando um spin dash. Ou, sei lá, pulando em cima da cabeça deles. Ou até fugindo deles, né? Não sei. Eu acho que ficaria bem legal, velho. E também, eu acho que deveria ter um boss a cada mundo. Tipo, um exemplo. A gente tá aqui no Mundo 2. Em alguma parte do Mundo 2, a gente teria que pegar algum diamante. Algum diamante. Pode ser até do caos mesmo, né? As esmeraldas do caos. Tinha que ter sete esmeraldas do caos espalhadas em cada mapa. Beleza? E, tipo, eu acho que a cada esmeralda teria um boss pra gente tá lutando contra ele. Pra gente tentar pegar a esmeralda. Se a gente conseguisse matar aqui o Dr. Eggman, eu acho que a gente ganharia aí uma esmeralda, beleza? E a gente teria que colecionar todas as esmeraldas. Pera aí, deixa eu entrar aqui nessa esmeralda de rio. Vamos entrar aqui, galera? Porque vamos batendo um papo aí, né? Trocar uma ideia. Vamos pular aqui. Calma. Ai! Cara, quase que eu caí agora. Beleza. Esse Pakura aqui é bem fácil, velho. Mas, então, o que vocês acham que deveria ter no jogo, velho? Porque, cara, só ficar só andando pra lá e pra cá, pegando argola, fazendo rebirts, fazendo essas coisas. Eu acho que fica um jogo meio enjoativo, galera. Na minha opinião. Eita, ainda tá bugado isso aqui. Ô, dono do jogo. Eu falei pra você sobre isso. Você não arrumou, velho? O pé do Sonic tá entrando aqui num negócio aqui, velho. O dono do jogo falou que ia arrumar isso aqui e não arrumou nada. Tá com preguiça ele. Mas, tudo bem. Vamos vir aqui agora nessa outra parte, né? Mas é isso aí, galera. Comentem aí, tá? Eu quero que vocês comentem o que vocês acham que deveria ter no Sonic Speed Simulator. Eita! Que legal, velho. Nunca tinha vindo pra cá. Olha, que da hora. Eu acho que tem alguma chave aqui, né, pessoal? Eu acho que tem uma chave aqui, velho. Só que tem que esperar um tempo. Eu tenho quase certeza que tem uma chave secreta bem desse outro lado aqui, ó. Cadê? Ai, caramba. É ali, ó. Bem ali, galera. Fica bem ali, tá vendo? Onde tá essa cachoeira. Tenho quase certeza que tem uma chave secreta lá. Mas então, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí. O que o Sonic Speed Simulator deveria ter pra melhorar, tá? E o dono do jogo, tenho quase certeza que ele não vai vacilar nessa próxima atualização. Beleza? Então, o vídeo é isso aí. E se você quer ganhar e chegou até aqui, você vai ter uma grande chance. Se você for muito inteligente, você vai ter uma grande chance de ganhar aí 800 Robux. Só comentar, Dr. Eggman Metal Sonic, tá bom? Comenta aí. Boa sorte a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu. E fui!